O gambá é retirado do telhado pelo bombeiro. Nesse outro vídeo, é a vez da coruja que entrou numa casa sem ser convidada. Aqui, o cachorro não viu o buracão no meio do capim. Foi retirado do poço com toda a segurança, também pelo bombeiro. Essa vaca prendeu a pata no bataburro de ferro, um trabalho danado para abrir espaço e retirar sem ela se machucar ainda mais. E esse cachorrinho enfiou literalmente o focinho onde não deveria e ficou com a cabeça presa. Uma das grades foi cortada e o bichinho saiu sem se machucar. Esses salvamentos são alguns exemplos dos milhares que acontecem em todo o estado, feitos pelo corpo de bombeiros. A gente quer resgatar a qualquer custo, a gente quer realmente que a gente possa ter aquela vida sem salvo. Os equipamentos usados nos salvamentos vão desde redes, laços para capturas de répteis e animais domésticos. Em 2018, os bombeiros resgataram em todo o estado 9.339 animais. Esse ano, já são 3.033. Os campeões nos pedidos de socorro são as serpentes e outros animais silvestres. E entre a maioria das ocorrências, tem sempre um animal doméstico. No último domingo, o resgate foi em um bueiro em Aparecida. O filhote de gato foi retirado depois de muito trabalho. Que trem custoso, meus filhos! Tá no molhadozinho! Bom, esse aqui é o Vanderlei, pós-salvamento e sem nenhum arranhão. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não sair toda arranhada. E essa aqui é a dona Helena, quem adotou o gatinho logo depois dessa operação bem-sucedida dos bombeiros. Por que a senhora escolheu esse nome, dona Helena? Porque foi o sargento Vanderlei que entrou dentro do bueiro e pegou ele, né? Por isso que eu escolhi esse nome. Uma homenagem! E o que a senhora acha desse trabalho dos bombeiros? Maravilhoso! Eu nunca tinha visto um salvamento assim com animais. Foi trabalhoso, mas valeu a pena. Todos os bombeiros são treinados para salvar todos os tipos de vidas. Não existe uma equipe específica para resgate de animais. E se existe alguma dúvida que pessoas e bichos agradecem depois de tantos atos de heroísmo, basta olhar a foto desse cachorrinho que estava preso no portão. O animal, às vezes, ele fica num momento de estresse muito grande na hora de você fazer o resgate, porque às vezes já está ferido, já está numa situação em que ele está ali há muito tempo. Quando você faz esse resgate e consegue, ele entende que realmente está salvo, às vezes ele fica muito agradecido. Ele olha para um lado, olha para o outro, às vezes vira a barriga para cima para você fazer um carinho. Então, isso aconteceu e já acontece assim de maneira mais frequente.